Oi gente, tudo bom? Hoje, Renato Giannini Me segue no Snap Está aqui comigo mais uma vez Porque a gente vai dividir com vocês Uma coisa muito especial da nossa vida É uma história que poucas pessoas sabem, não é? Muito poucas, eu nunca contei pra ninguém Detalhes então Não, eu nunca contei pra ninguém Eu nunca contei pra ninguém porque ninguém me perguntou Se me perguntar eu respondo Mas assim, de graça, nunca contei Eu já contei pra duas amigas Que você lembra que elas estavam passando por algo semelhante Então precisavam ter essa ideia A gente vai fazer o seguinte Provavelmente a gente vai dividir esse vídeo em dois Não é? Dois ou três? Não sei Dois Eu vou tentar ser sucinta Então fica aí com a gente pra poder saber Qual é o tema de hoje Bem, gente A maioria de vocês já sabe Que eu e o Renato Que a gente se casou No dia 17 de março de 2005 Tá sempre na rede social isso É verdade E que ele tava lá no deadline, né? A gente ia fazer seus planos Quando a gente começou a namorar Ela falou Ó, eu vou namorar com você cinco anos Se em cinco anos você não resolver casar comigo Eu vou terminar com você E vou arranjar outra coisa Porque aí ela fez uma conta muito complexa Se em cinco anos eu não casasse Ela ia conseguir arranjar outro marido Enfim, uma coisa bem complexa Mas eu sei que fiquei com esse número mágico na cabeça Cinco anos E depois de cinco anos de namoro a gente casou É Um pouquinho depois, né? Antes Foi antes? Foi antes Eu sou um ano Três meses antes Eu sou pouco É verdade Mas você ficou com medo, não foi? De casar? Não, não Ah, de você ir embora? É Ah, fiquei Eu conheço Conheço o meu eleitorado Ela só tem essa cara de boazinha Mas ela é ruim que nem o capeta E aí ele sabia que eu ia cumprir a tarefa, né? E aí eu cumpri Ela não falou nunca mais nada Deixou na minha mão Ó, quatro anos Ó, três anos Ó, dois anos Ó, tá chegando Aí casamos É, mas também eu não enrolei por causa disso Porque eu enrolei porque tinha muita coisa Muita coisa aconteceu na nossa vida nesse tempo, né? Verdade Nossa vida sempre acontece muitas coisas É, é sempre movimentada Tem muita movimentação, né? É verdade E é uma outra movimentação também que a gente veio falar, né? É, exatamente No final de 2007 a gente decidiu que era a hora da gente engravidar, né? Pois é, é verdade Foi uma situação que a gente adiou há muito tempo Não podia ter Sempre, nunca pode, né? Se não tem dinheiro, ou trabalha muito Se não tem dinheiro, trabalha muito Ou, enfim Sempre tem alguma coisa que vira Não, não é a hora da gente Da gente ter um filho Então a gente foi segurando Exatamente Até que a gente virou e falou assim Ah, vamos fazer de qualquer jeito, né? Vamos ter de qualquer jeito O povo todo cria filho de qualquer jeito, né? A gente também pode Que a gente consegue Pois é Aí eu usava o Dio Lembra? E era um Dio que não dava hormônio pro corpo Então, teoricamente Eu não precisava nem ficar Aquele período de Era tirar o Dio e engravidar Exatamente Depois de alguns meses É A gente começou a ver que nada acontecia Mas é normal Tipo, na verdade não é nada Exatamente, é normal Às vezes demora um pouco Às vezes não deu Não casou o dia É tipo uma loteriazinha Que algumas pessoas têm mais sorte, né? É verdade Nesse meio tempo A minha médica pediu alguns exames pra mim E o exame de mama Saiu o resultado um dia Que ia ser a sua festa de aniversário Não fala nem quantos anos vai fazer Vai ser só não fazer quanto Não tem problema Mas todo mundo sabe Foi em 2008, né? É, verdade Foi em 2008 Né? Foi isso mesmo E aí o que aconteceu? É Vale, fala Que nada pra gente é facinho, né? Ah, é verdade Nada é assim Ah, então tá Então é engravidar Beleza, tá Tem sempre que acontecer Tem uma coisa no meio do caminho É verdade É verdade E... Pra que você foi falar isso? O quê? Ah, não é Mas faz parte da nossa vida aí São os desafios que a gente tem Né? Vamos lá E ó Vídeo com lencinho Mas nem por isso a gente tem uma postura de vítima, né? Não A gente sempre... As coisas são difíceis e não é só pra gente É pra todo mundo Não, é pra todo mundo Pra todo mundo Cada um tem um tipo de problema diferente Só que a gente sabe do nosso problema Não vou ficar falando Ah, a vida dos outros é pior do que a minha Não Não, a gente não faz isso Não acha Acho que a vida dos outros é pior do que a minha Azar o dele A sorte minha Ou se for melhor também Também A sorte a dele Azar o meu Mas... É Mas que a nossa vida é um pouco É Sempre tem emoção Sempre tem Sempre tem emoção É sempre com emoção Sempre com emoção Sempre com emoção E aí o que aconteceu? Teve uma suspeita de um nódulo na minha mama Então pronto Eu... Acabou Né? Meu mundo caiu Acabou o Brasil O Renato fala que acabou o Brasil Meu mundo caiu parte 1 sim Eu tenho uma tendência a ser maísa E a dramatizar tudo Mas nesse caso a gente não é uma coisa de... Não, as estatísticas estão aí pra mostrar, né? Que é uma coisa... É... Em mulheres Na tua faixa etária na época Era uma coisa comum E... Tipo, acontece É um... Podia ser um problema muito sério, né? Podia ser um problema muito sério Exatamente Enfim, aí esquecemos a história de engravidar Então, tudo na vida a gente tem que dar prioridade pras coisas, né? Exatamente Então, você aparece uma coisa com uma prioridade mais importante Para ser uma coisa e começa a fazer outra Aí eu fui... Aqui Gente, você foi uns 500 metros Eu fui na minha ginecologista No meu clínico geral E mais em 3 mastologistas É... Não era por falta de especialista Que a gente nem sabia o que ela tinha Exatamente E todos falaram a mesma coisa Que o que aparecia na... Foi na ultra Nem foi na mamografia O que aparecia na ultrassonografia Era decorrente da displasia mamária E que era só para fazer um acompanhamento De fato, a cada 6 meses eu faço E nunca mudou E mamografia E nunca, né? Apareceu de novo Nada, nunca mudou Nem aumentou Nunca mudou Nunca mudou Então, tá tudo tranquilo Aí, passado o susto Teve o susto E vai, aí drama E chora E vai, 500 médicos E vai, e dá Acabou Ah, resolveu Não era mais Se convenceu de que não ia morrer Exatamente Voltamos a nos concentrar E eu sou, é, eu sou, é, 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 diferente da Zayda Eu sou uma pessoa positiva, né? Então, eu penso sempre pelo positivo Ah, não, não vai acontecer nada Não é nada É, vamos olhar Mas, pô, se pode não ser Eu acho que não vai ser Entendeu? Eu só acho que vai ser quando é É Né? Ah, não, vai morrer Ah, beleza Confirmou? Confirmou Então vai Até a última hora Eu acho que é tudo É, bom É verdade A Zayda já tem a tendência Não, vou morrer Já estava, já estava caindo cabelo Não, mentira Gente, não, mas eu já Eu estava preocupada mesmo É, verdade Estava assim Não, eu também Estava todo mundo preocupado É Mas eu Mas eu dramatizo E eu acho que as coisas Só são quando elas são Quando elas não são, não são Aí, voltamos As nossas atenções Voltamos pro plano Pro plano? Voltamos pro plano Resolveu esse percurso dela Vamos pro plano É verdade Aí, a minha médica ginecologista Falou que ia fazer um tratamento com a gente Era um processo lá Que ela tinha estudado, né? É, ela estudou fora e tudo mais Enfim, era uma outra Era um Uma inseminação Era um procedimento alternativo, né? Era um procedimento alternativo Que ela achava que no nosso caso Daria certo Porque não tinha A Zayda estava saudável Estava saudável A princípio estava tudo certo Então poderia tentar E era uma possibilidade Exatamente E aí, eu tinha que tomar um remédio Chamado Clomide De acordo em determinado dia Do ciclo menstrual, né? Gente, olha Eu vou falar uma coisa pra vocês Sabe aquela corridinha De atravessar a rua Quando a mãozinha vermelha Tá piscando? Não rolava Porque Tudo pesava no corpo Né? O Clomide é um remédio conhecido Por inchar É As pessoas, né? E eu sentia Os meus óvulos Pesados e inchados É Tanto que lembra Que eu não conseguia nem usar saia E nem calça Eu tinha que usar vestido larguinho Mas ela estava sabendo A gente foi avisado disso Mas olha só Nada me aborrecia Não, não Se falasse assim Tá no plano Era capaz de eu comer Tava no plano, né? Tava no plano Era aquilo que precisava ser feito Então vamos lá Vamos fazer isso Exatamente E aí eu fui engordando E tal e eu nem ia, né? Não Porque fazia parte do plano Fazia parte do plano Aí Depois de alguns meses De tentativa Você resolveu pedir Um espermograma Um espermograma Porque A gente viu Na internet Evidentemente Que em alguns casos Tipo A primeira investigação Deveria ser no homem Porque é a mais simples De investigar Se você começa E vai Ah não Um casal Tá infértil E você vai investigar Fica focado na mulher Às vezes não é Às vezes é o homem E é muito mais Simples De você entender No processo do homem Por que que não Não tá acontecendo Do que na mulher Que tem milhões Tem milhões de hormônios Os processos da mulher São muito mais complexos Muito mais complexos Aí falava Não, vamos fazer E a gente vê logo isso Se é, se não é O que que vai acontecer Aí fomos fazer o espermograma Fomos não Fui, né? Aliás Eu sou o rei do espermograma Fez o espermograma Não fala não Que eu sou rainha, tá? Esqueci de falar Antes disso Na época Dessa inseminação Alternativa Eu fazia outra Sonografia transvaginal Dia sim, dia não Todos os laboratórios Já me conheciam De tanto que eu ia lá Não é? E assim É uma doação também De tempo, né? Não, requer muito tempo Mas fazia parte do plano Fazia parte do plano Exatamente Aí fui fazer o espermograma Né? Aí fiz o espermograma Aí demorou aí uma semana Mas eu me trouxe o resultado Aí no resultado do meu espermograma Disse que meus espermas Eram preguiçosos Preguiçosos E lentos Puts, alguma coisa em mim Tinha que ser lenta, né? Porque eu sou acelerado pra caramba Falo rápido pra caramba Mas o espermotozoide Era meio lento Ficava lá paradinho Ficava parado Não queria ir andando Então, opa Descobrimos o motivo Da infertilidade Porque o esperma não chega Não vai até o Não nada, né? Não nada Até onde ele deveria ir Ficava lá paradão Que ele queria ficar lá Na sombra água fresca Queria Queria sombra água fresca Queria sombra água fresca Aí a gente viu algumas coisas Falou que era Que era de varicocele Mas que não necessariamente Eu fui a alguns urologistas E falaram Ah, não Você tem varicocele E isso pode Diminuir a sua fertilidade Mas isso não seria um impedimento Muita gente tem varicocele E não tem Tem uma fertilidade menor Porque morre muito Os espermotozoide acabam ficando Ficando mais lentos E morrem mais rápido Mas isso não é um motivo Então quer dizer A operação Eu operar Não necessariamente Resolveria o problema Então a gente sabia que Ah, eu fazia uma operação Não resolveria o nosso problema Especificamente Exatamente Não seria tipo Ah, não 100% de chance Antes de resolver o problema Nenhum urologista Deu essa Nenhum disso Nenhum nosso Nem o meu médico Nenhum médico Nem o meu médico Meu clínico disse Ah, Renato Ah, eu já vi de tudo Nessa vida Então você de repente Vai operar Uma operação chata Não é uma operação Uma recuperação É ruim É uma recuperação Chatinha E você nunca vai ter Nenhum outro problema Decorrente disso Né Tipo É um problema que você tem E ok Não vai ter problema nenhum Mas Você vai operar E não necessariamente É Vai resolver Vai resolver o problema Exatamente Porque você Os espermatozoides São ok O problema não é O problema é que ele é lento Não quer ir onde ele vai Onde ele tem que ir Não queria enfrentar as barreiras Não queria Queria Que eu chamar Chama Chama pra cá Que eu resolvo Era diferente da gente Né Que vai lá e desbrava Tinha um vez Lentinho Queria lá Ficar lá no riso E aí O que a gente fez A gente começou A fazer uma pesquisa Pesquisamos outros métodos E até médicos Né Começamos a pesquisar Outras coisas Se assim Se o método inicial Que a gente tentou Não funcionou Mas também A gente sabia Que era um método Alternativo Isso foi dito pra gente Olha Esse é um método alternativo O jogo foi limpo A gente tem Eu tenho casos de sucesso E tenho casos de insucesso Verdade Então não é uma Obrigatória Não especificamente Não tinha aquela garantia Não tem garantia nenhuma Aliás nenhum método Tem garantia nenhuma Aliás A gente descobriu isso Só que a gente pesquisando Os médicos A gente viu Que a gente estava Muito desgastado Em junho de 2008 A gente se mudou Aqui pra essa casa Exatamente E foi o ano Que a gente vendeu Tudo que a gente tinha E a gente vendeu tudo A gente vendeu carro Pra poder morar aqui Tudo que vocês Vendia o rim Só tem um aqui Mentira A gente vendeu tudo Pra estar aqui No apartamento Porque a gente queria Comprar um apartamento Bacana E era a nossa prioridade Também É verdade E sabe aquela coisa De tudo acontecer ao mesmo tempo A gente querendo ter filho A oportunidade do apartamento A gente quer ter um apartamento bacana Tudo aconteceu ao mesmo tempo Aí a gente parou E falou assim Gente, tudo bem A gente tá gastando muito E tal, não sei o que Mas a gente precisa De um momento nosso Vamos pra um resort Fica uma semana no resort Uma semana, né? Nossa, maravilha E aí a gente vai espalhar Porque, gente Eu vou falar uma coisa pra vocês Vocês não têm ideia Da ansiedade e expectativa Por mais que a gente se policiasse E falasse Tudo tem seu tempo As coisas vão acontecer E tal, não sei o que Não tinha jeito Gente, a gente Só pensava nisso Só pensava nisso E uma coisa que eu não falei A gente se preservou Então a gente não saiu Contando pra todo mundo Na verdade, ninguém sabia As únicas pessoas Que sabiam do tratamento Era a médica E a gente Exatamente A gente não contou pra ninguém Até porque Quanto mais gente sabe Com quanto mais pessoas Você divide Às vezes é legal Você dividir com amigos E tudo Mas o problema é que Acaba gerando uma expectativa Coletiva Todo mundo começa A ficar voltado praquilo E eu acho que A única coisa É, aumenta a ansiedade A única coisa Que você não precisa Numa hora dessa É todo mundo Perguntando Te cobrando Não é nem uma cobrança Mas tipo Querendo saber Se tá acontecendo O que aconteceu Se funcionou Se não funcionou E você ficar revivendo Aquilo toda hora E é sempre um tiro por mês É, sempre Tipo Você vai tentar agora Depois você vai tentar de novo No mês que vem Se eu vou lá Se eu vou lá Se eu não vou lá Então tem que medir tudo de novo Já é um processo desgastante Pra gente tomar conta Duas pessoas É Pra gente envolver Outras pessoas parentes Pessoas que não estão Entendendo o processo Perfeitamente Aí começa a aparecer Uma porção de perguntas Esquisitas no meio do caminho Que não tá errado As pessoas não são obrigadas É carinho também É carinho Mas acaba sendo muito desgastante É, e aí a gente decidiu Se preservar E ficar só entre nós Só a gente Exatamente Então a gente foi lá Pro resort A gente aproveitou Nossa senhora Foi bom demais Foi uma semana Realmente Uma semana E a gente achava E a gente achava que Quando a gente voltasse Porque ia estar todo mundo Eu e Paz e amor Que as vezes iam fluir melhor Aí a gente foi no médico A gente escolheu o segundo médico A gente foi no segundo médico Isso Ele fez uma bateria de exames com a gente E chegou a conclusão Que no nosso caso Teria que ser A gente chegou a um caso Que havia uma incompatibilidade Entre a gente É Porque devido ao meu problema E uma porção de fatores Da Zayda De hormônio É, de hormônio Tipo, então quer dizer Meus dois espermatozoides Eram preguiçosos E ela tinha uma porção de barreiras Que dificilmente Iam deixar que Aquele espermatozoide Chegasse no lugar Onde ele tinha que chegar Gente, o útero retroinvertido É O útero Ele é Ele é o contrário A posição dele é o contrário É o contrário Do que deveria ser O que dificulta A chegada dos hematozoides Mas também não É um fator Que impeça a pessoa De engravidar Muita gente tem É um pouquinho mais difícil Mas não tem problema Mas juntando os problemas Que a Zayda tem E que eu tenho Acabava sendo praticamente impossível A barreira era enorme Era muito difícil Porque Ah, não É muito difícil Naturalmente vocês terem um filho É Entendeu o que ele falou A gente foi no segundo médico Ficou decidido Isso Que a gente faria Fertilização em vírus É Só que quando você chega lá Para levar a fertilização É um processo muito caro É Tipo É muito caro Então você tem Era um carro na época Era um carro Era um carro popular Popular Era um carro popular na época Então você tem Muito remédio E até um custo Que depois você vê Tem muita gente envolvida No processo É verdade Então você Numa fertilização Você vai ter 15 pessoas envolvidas É muita gente É muita gente Gente Tem até psicólogo Psicólogo Tem os exames Tem A parte laboratorial A parte laboratório A parte clínica Clínica As pessoas ficam lá 24 horas Depois as pessoas que guardam os óvulos Tomam conta E as pessoas ficam lá Tipo 24 horas A gente recebia a ligação domingo Domingo Sábado O pessoal estava trabalhando Então tinha essa Tinha essa questão Enfim Mas é caro É E quando você chega lá Para conversar E eles são bem sinceros Em relação Não é uma coisa escondida Ah não Não sei Existe Eles chegam e falam Olha você tem 40% de chance De sucesso Então você chega E fala 40% Caraca Tem chance Você está com tanta vontade Você está tão animado Que pô Beleza Só que você não pensa Que você tem 60% de chance De não dar certo Entendeu Então essa é a questão Então você tem aí Você não Você se envolve Você fica Porra não Vai dar certo Até porque Eu tenho essa posição Não Vai Vamos tentar Vai dar certo E tudo conspira Né É No I'm not OK I just Want to be Something I don't Want to be Nothing Living all Alone No I'm not Alright I'm just Barely Getting Right But I'll Tell you I'm just Fine So you Leave me Alone